Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. E acelera, eu já ficava assim, né? Então era uma semana no Pelado, uma semana no Marcão, não sei o quê. Por quê? Porque ele já estava enxergando o fim da parada. Um mês antes disso, nós fomos fazer um show no Piauí, um festival lá no Piauí. E dentro do avião estavam os irmãos e o Rapa. Uma semana antes da gente ir para esse show, a gente estava ensaiando para esse show em Santos. Aí a Denise, mulher do Marcão, veio com o telefone da casa do Marcão. Ele falou, ah, Chorão, o Camelo quer falar com você no telefone. Aí o Chorão, porra, Camelo, cara, que legal e tal. Porra, Camelo, eu sou o maior fã da sua banda, puta que pariu, caralho, que honra você ligar para mim. Do caralho e tal. Aí o Camelo do outro lado, não sei, ele ia falar, ó, Chorão, mas é o seguinte, eu estou te ligando, que você sabe como é que é jornalista, né? Então, jornalistas sempre falam umas merdas. Eu falei aí aquele negócio da Coca-Cola e o cara entendeu errado, falou que eu disse que vocês se venderam para a Coca-Cola. O quê? Você falou mal de mim? Seu filho da puta, não sei o quê. Na hora do ídolo, passou para isso. E a gente vendo tudo aquilo, eu vendo tudo aquilo, eu falei, caralho, mano. Eu sei que no final do dia ele pegou, jogou o telefone no chão, acabou o ensaio. Não teve mais ensaio naquele dia. E ficou com aquele negócio do Camelo, Chorão, alimentando aquela história do Camelo, que o Camelo tinha falado mal dele, não sei o quê. Aí nós fomos para o Piauí. Botaram a gente no voo. Junto com os irmãos, velho. E com o Rapa, também, que ele já estava de segunda, assim, com o Falcão. Porque o Falcão tinha... Era tudo muito frágil. O Falcão, numa entrevista para a Playboy que ele deu, perguntaram para ele, ah, você ouviu o disco do Charlie Brown e tal, não sei o quê. Ele falou, é, eu vi, eu dei para o meu sobrinho. Ele estava as duas bandas no mesmo voo. É, tipo, assim, puxaram, pô, cadê para o sobrinho dele, disse, tal, não sei o quê. Já ficou cabreiro. E o Camelo, que tinha feito aquela coisa, aquela papagaiada toda de falar mal do Charlie Brown para uma revista, Tim, que era Contigo, saca? Puta, eu falei, isso não vai dar certo. Já era oito horas da manhã, a gente pegando o voo. O cara mal-humorado, porque tinha acordado cedo, saca, bicho? Estava uma puta... Qual foi o momento que vocês viram? Puta, os meus irmãos estão aqui também. Qual foi o momento? Não, lá no Sanguão. No Sanguão. No Congonhas. Saca, embarcando, eu falei já para o produtor lá de palco, que era da gente, o Paulo Bargueta, eu falei, Paulo, isso não vai dar certo. Vamos pegar outro voo. Não, porque chegar atrasado, não sei o quê. Não, não, fica... Estou tranquilo. Bom, estamos lá dentro do avião. Antes de fazer essa escala, eu não sei se era em Recife ou se é em Fortaleza. Não lembro direito. Eu sei que o avião estava meio vazio, tinha muito lugar dentro do avião. Então eu peguei uma janelinha assim e fiquei aqui, o Chorão, na mesma fila que eu, do outro lado, na outra janelinha. De repente, eu estou filmando assim, eu vi o Camelo levantar lá na frente, saca? E ir para trás para ir no banheiro, assim. Quando ele passou pelo Chorão, ele parou no Chorão e falou, Chorão, eu preciso falar com você, cara. Eu preciso falar com o Chorão. Não quero papo. Não quero papo. Saiu um filho da pôr. Não quero papo com você. Sai fora. Depois a gente vai... Pô, toda hora... Não faz isso, não sei o quê. Não quero papo. Aí o Camelo foi para o banheiro, voltou na volta, ele também. Pô, Chorão, mas não sei o quê. Cara, eu já falei que eu não quero papo com você. Aí eu interferi. Eu falei, bicho, vai sentar. O cara não quer conversa com você, caralho. Uma hora vocês se entendem. Vai sentar, vai, vai para lá. Saca, mano? Aí ficou aquela... Dentro do avião, ficou meio aquela... Aquele clima de merda. Clima de merda e uma provocaçãozinha, sabe? Assim, por parte deles. Eu ouvia lá da frente. É, porque os caras foram fazer um show em Tóquio para cinco gatos pingados. Eu pegava e gritava lá de trás. Cinco mil gatos pingados, viu, viado? Ah, rolou uma... É, rolou uma parada assim, saca? E já estava tenso o clima. Aí fomos fazer a escala. Acho que era em Recife ou Fortaleza, não lembro. Só sei que aí o clima já estava ruim. Então desceu o Rapa, desceu os dos irmãos e o Paulo segurando a gente. Falou, não, deixa os caras descerem, porque depois a gente desce atrás. Senão vai dar briga aqui. Já vai, o cara já está ensandecido. Saca? O outro vai provocar ele, vai dar merda, né, meu? Tá, ok, tudo bem. A gente desceu do avião e ficamos lá no saguão, lá esperando. Aquele saguão lá que do outro lado, lá tem um monte de cadeirinha, né? Então estavam os dos irmãos do outro lado, lá bem longe. E a gente numa fileira de cadeira aqui no saguão do aeroporto, esperando o avião. De repente eu vejo o camelo levantar. Eu falei, cara, aí vindo e na direção do chorão. Eu falei, ó, se segura, vai. Eu estava do lado dele assim, falei, segura, vai com calma, saca? Aí o pelado já olhou e falou, essa isso aí não vai dar certo. O camelo veio para cima do chorão. O chorão já estava assim, não sei o que. O camelo, ô chorão, eu queria falar com você. O chorão levantou e pá, deu uma cabeçada nele, velho. Mas assim, de responsa, saca? Eu vi direitinho, ele pegou a cabeça e deu no nariz do camelo aqui, saca? E na mesma hora, atrás do camelo, como retaguarda dele, vinham os caras da banda e aquele cara, o parceiro dele lá, o Amarula, Amarante, saca? Eu sempre erro o nome desse cara, eu chamo ele de Amarula, Amarante. É, o que é? É o camelo e o Rodrigo Amarante. Aí ele, na hora que viu o chorão dando uma cabeçada no camelo, ele emendou um gancho por baixo, eu vi isso aí direitinho. O cara, ele emendou um baixo, acertou aqui, ó. O chorão, o chorão mordeu a língua aqui. Puta, ficou com a língua gorda aqui. Ficou puta, mordeu a língua e ficou ruim. E ele saiu voado, saca? Saiu para o Amarante, deu um urro e fugiu. O cara, eu saí correndo atrás dele. Eu e um monte de gente, ninguém pegou o cara, velho. O cara corria tanto, o cara sumiu dentro do aeroporto, saca? Mas foi assim, uma coisa de louco. Pô, não deu cinco minutos, já tinha televisão, polícia, rádio, todo mundo em cima para ver o que aconteceu. Aquela balbuja dentro do saguão do aeroporto. Eu sei que nós fomos para o Piauí, o camelo fez o show naquela noite, assim, com o nariz todo fodido, o nariz desse tamanho, assim, saca? Ele chorou com a língua, assim, o microfone cheio de sangue, saca? Escorria sangue, assim, eu olhava para aquilo e falava, nossa, coitado do cara. Ele deve estar se matando para fazer isso, saca? Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje, tem o link que está fixado no chat, para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.